Salve galera do canal, aqui é jogo do torneio de Jaú, dia 7 do 7 de 2019, aqui no Grêmio Esportivo de Jaú Aqui é Baianinho de Mauá e Manuel de Descalfado, gente, aqui é válido pela primeira fase do torneio de Jaú, gente, quer dizer, se perder aqui ainda tem chance Então mesmo com o Manuel que está pegando uma fera dessa e mesmo com o Baianinho que se perder também ainda está vivo no torneio, gente, e aqui é show de bola Galera, quem for me filmar precisa desligar os flashes, senão atrapalha o jogador Galera, quem for me filmar precisa desligar os flashes, senão atrapalha o jogador Galera, quem for me filmar precisa desligar os flashes, senão atrapalha o jogador Vamos lá, gente, agora vamos para a narração Não, a cerveja eu tomei tudo o que tinha que tomar na sexta-feira E o Baianinho, esse tipo de mesa aqui, esse bola que aceita bem aqui é a cara dele, né, que ele pode forçar as entradas dos bicos Que jogada! Isso é chamado de trifone, gente Isso daí para o cara fazer uma décima precisa dar linha duas vezes Nossa, falhou ali, ali se ele mata essa daí ele já ia para dentro, porque o 15 ali é o castigo, já está aberto É, o Manuel sentiu o peso do Baianinho Você jogar com um cara que você sabe que vai dar duas chances para você é uma coisa Você jogar com um cara que você sabe que não pode falhar é diferente E aqui, gente, o Cobrinha falhou bem também, e o Baianinho também, mas é porque é a primeira vez que ele cai na mesa Não bateu bola, se é as mesas que eles estão jogando desafio lá, que eles já estão acostumados Aí, não tem jeito, né É, ele não conseguiu, ele queria puxar para preparar o dois torto E acabou ficando estocado do dois Os seis passam, mas eu acho que não cai essa bola, né Ele vai jogar para quando eu deixar ela dentro da boquinha e deixar a manga parada aí Pronto, jogo aberto Existe por aqui, ó Já que coloquei no alto, já para isso aqui A bola é capaz de ter ficado muito reta essa parada aqui É, ele teve que matar a bola duas vezes para valer uma Rapaz, que bola boa que o Baianinho passou, hein O Baianinho está gelado no jogo, acabou de chegar, gente Claro que o Manuel também está, né O Lil e o Baianinho podem perder ali se o Manuel matar o 9 e descolar o 15 Ele pode trancar a parada, ó Ficou certinho para empurrar o 15 para a boca ainda, hein E o Manuel mata as pelotas, hein, gente Não, não Passou a bola o Manuel, hein O que é isso, Baianinho? A bola aceita mesmo O Manuel sabia disso Jogou preparando a bola É, galera, 1x0 para o Baianinho de Mauá Já aproveita aí, gente Aproveita o intervalo para eles arrumarem as bolas aí Deixa seu like, gente É, sai aqui, ó Põe na mesa, gente, por favor Pior jogar com o cara ruim e ainda perdi Eu só vou falar para vocês, se o Manuel mata essa bola para o meio aí Esse 15 aí é arriscado o Baianinho perder O Manuel mata muito bem Não tem nenhum jogo dele no canal Mas mata as pelotas também Bom, nesses torneios, gente Cada vez mais o nível está aumentando, viu, gente Cada vez mais o Baianinho ganha os torneios e tudo Mas cada vez mais ele tem que mostrar o talento dele mesmo Porque o pessoal está ficando forte, gente O pessoal vai assistindo o vídeo no YouTube Vai treinando, vai se... Vai se aperfeiçoando, gente E ganhar torneio melhor de três no torneio todo É só para gênio mesmo Olha só a jogada Matou Jogou abrindo ali Porque ele não abriu do jeito que ele queria Mas ainda dá ainda Olha lá Tem bola ruim para ele? O Baianinho deve ser sócio da Vivo Alguma coisa Ele não é um telefone, rapaz O telefone dele é perfeito Eu acho que passou um pouco essa bola Ele queria preparar o onze para o meio A gente vai para mexendo Acabando não preparando nada Só se ele inventar alguma coisa Ele tentou inventar um repique no quarto Para matar no fundo ali No meio, né É, agora deixou tudo aberto Agora o Manoel A hora que for jogar o Manoel Se ele jogar de novo Ele vai jogar totalmente apertado E o Baianinho vai matar as duas Só se devolver de dentro da caçada Vai matar as duas E vai no mínimo empurrar o 15 na boca Eu acho que a preparação não ficou boa Para ele levar perto do 15 Vai matar e ficar de longe mesmo Olha lá Falei que não ficou boa Acabou forçando e devolvendo de dentro Falei das duas coisas Só se a bola devolver de dentro Mas tudo isso porque ele quis levar a branca Perto do 15 Para poder rolar ela para a boca Essas mesas deviam ser padronizadas Para não acontecer isso A pior coisa que tem É você matar uma bola E ela devolver Porque ela já está dentro da caçada E fica matada de novo Meu Deus Essa eu acho que não devolveu Pegou nos bicos e pulou Deu a impressão que eu tenho Vamos ver aqui Aqui o Baianinho vai ter que jogar Com efeito contra na tabela Dá uma olhada lá Manuel, para a esquerda um pouquinho Sabe muito de tabela Olha que ele bateu aqui para a bola ir lá Ah, o efeito contra que ele pôs É, mas aí Aí está perigoso o Baianinho perder Porque o 15 eu acho que deu gaveta lá Com o 11 Matar tudo aí Eu acho que o 15 dá gaveta lá Eu acho que o 15 deu gaveta lá É, aqui se o Manuel Nossa, dá uma olhada Aqui se o Manuel mata aquele 3 do Baianinho Ele tinha perdido o jogo O Baianinho vai jogar Porque se ele errar Ele vai deixar o Vai deixar o Manuel Espetado de qualquer jeito É, mas na próxima Aqui o Manuel Eu acho que ia jogar por tabela É, o Manuel Deu um pouco de sorte Se o Baianinho preparasse a bola Ela cai Ele podia jogar por tabela Eles não estão Olha só Eu acho que o Baianinho Mata bem essa bola Mata com facilidade Vamos ver se eu E que é isso Baianinho de Mauá É, galera Show de bola Passa aí, galera Deixa seu like Estamos só começando o torneio de Jaú Aqui, gente É, galera Passa aí Deixa seu like E todo mundo Passa o seu jogo Dessa fera E aí Deixa seu like 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 Deixa seu like